Dia de tensão em Ohio, nos Estados Unidos. Um estudante de 18 anos esfaqueou 5 pessoas numa universidade e acabou morto pela polícia. Um carro e um facão de açougueiro foram as armas que Abdu Razak usou hoje na Universidade de Ohio, em Columbus. O jovem de 18 anos invadiu a calçada com o carro e avançou sobre os pedestres. Em seguida, saiu do carro e esfaqueou 5 pessoas. 11 estão internadas, uma delas em estado grave. É surreal, é assustador, diz essa testemunha. Alertados pelas redes sociais que um ataque estava em andamento, alunos e professores se protegeram dentro das salas de aula. Razak, morto por um policial, era aluno da universidade. Ele nasceu na Somália. Em 2007, fugiu para o Paquistão como refugiado com a mãe e sete irmãos. Há dois anos, veio para os Estados Unidos legalmente. Morou em Dallas e há pouco se mudou para Columbus. Antes de chegar ao campus, Razak disse pela internet que não aguentava mais ver muçulmanos serem assassinados em várias partes do mundo.